Oi amor, é, então véi, primeiramente, seguinte, você faz o que que você quiser do teu corpo, tá bom? Se você quiser tirar teu dente, teu nariz, teu zóio, tua pimba, tua bunda, cê tira. Mas é, quando uma pessoa faz um negócio desse, é um negócio meio esquisito pra gente, né? Ainda mais pra mim, que tipo, não tem coragem de fazer uma tatuagem no meu corpo, ver, sei lá, o cara sem o nariz, mano, sem a parte de baixo da boca, é uma coisa muito esquisita, mano. Acaba pensando, pô, será que esse cara cheira um pouco a mais com a gente? Como é que esse cara beija na boca, véi? A pessoa vai ter que beijar o queixo do cara, assim, mamar assim, ó, aquela. Ai, meu joelho de novo, caramba, que saco. Eu preciso modificar essa mesa aqui, tirar essas partes finas aqui. É tanto louco aqui que eu não sei nem qual que eu clico, véi. Eu vi essa reportagem mesmo aqui, véi, só que essa galera aqui é criança perto dos caras de hoje em dia. Aquele diabão prado mesmo lá, o corpo é dele. O cara tirou o dedo, o cara tirou o nariz, o cara tirou as orelhas. Daqui a pouco vai estar só o tronco do cara aqui só, só o torso. É que eu acho que ele tinha tanto também que ele acabou cansando e tirando tudo, assim. Eu tô quase aderindo também. A manhã dele já é um pouquinho mais controlada, né? Ela tem um corpo dela normal lá. Acho que ela nunca tirou nada no corpo dela, não, véi. Ao contrário, ela colocou, né? Mas olha no antes e depois deles aqui. Até dá pra conhecer ela aqui, né? Agora no caso do diabão, ele ficou parecendo o Barasa lá do Brawlhalla. Eu queria entender qual é a pira dos caras colocar chifre, mano. Ainda mais esse chifre aqui que fica por dentro da pele mesmo, assim. Então será que eles aplicam o negócio com seringa? Ou eles abram um pouquinho a pele e colocam um ovinho lá dentro e fecham tudo de novo, assim. Ainda bem que o Zidane nunca inventou de colocar um negócio desse quando ele jogava futebol. Geralmente os caras querem virar outras pessoas, né, fazendo essas coisas. Acho que esse aqui quer virar um touro mesmo. Ele colocou chifre, colocou aqueles piercingsão de boi mesmo, assim. Você não entende o motivo desse alargador aqui. Ele fica parecendo aquele cachorro moreiudo lá da orelha caída. Misturado com Albert Einstein. É um... Implante subcutâneo. Só de eu ler essa palavra subcutâneo já me deu um negócio esquisito por dentro, véi. Isso aqui é um implante subcutâneo. É silicone. Eu coloquei simplesmente por estética, porque eu achei bonitinho. A galera fica com nervoso de botar a mão, mas não dói. Tem esse microcorte aqui, ó, que foi onde foi feita. Né? Ele cortou. Solta a pele. É meio nojento. Sem anestesia, então não dói. Eu não faço essas coisas sem anestesia, não. Caraca. Porque se fosse anestesia, você tava gritando até agora uma hora dessa, né? A mulher simplesmente colocou um shape no dedo dela. Então, será que esse negócio ficou daorinho assim, viu? Mas eu não faria isso. Prefiro continuar aqui com o meu dedão aqui, tudo cheio de osso mesmo. A diabô da prada parecia aquelas tias... Nossa, mano, nós já desamunhas pra estar saindo pra fora. O jovem mais modificado do mundo já gastou 100 mil conto com transformações. Esse cara aqui, ele tá bem ainda. Antes de virar um cover de satanás, ele parecia que esse tiktoker galã, que as novinhas de 13 anos adora... É pra você ver, já cortou a língua. A gente morde um pouquinho na língua, já dói. Apesar que o baguinho não dói, né, pô? Porque acho que eles dormem pra cortar a língua, né? Ninguém vai pegar, sei lá, uma katana e passar na cara. Ah, não. Nossa senhora. Acho que quanto mais esquisito pra eles, é melhor, né? Porque você não consegue entender uma dessas tatuagens aqui que eles fazem. Eles fazem as teias do Homem-Aranha. Faz um 1 trepando com 3. Uns riscos muito loucos na cara. Acho que eles pegam e simplesmente entregam o papel pra uma criança e falam assim... Ô, criança de 2 anos de idade. Faz uma coisa muito louca aí pra mim que eu vou tatuar isso aí, hein? Tá feito, patrão. Magnífico! Eu fico pensando se eu for colocar um alargador desse tamanho aqui, véi. O meu nariz já é grande. Caso a orelha é maior ainda, eu vou parecer um elefante. Minha nossa senhora. Você não é que isso parece um palhaço fofão? Essa bicha não pode sair pra rua quando estiver chovendo, não, né? A cobra é quanto pra ser a palhaça na minha festa aí? Os caras tatuam até as pálpebras, mano. A pálpebra é do zóio. Como é que é tatuar a pálpebra de um olho? Eu detesto tomar injeção, véi. Acho que é por isso que eu não faço tatuagem e também não tenho vontade de ter tatuagem. Eu acho muito bonito, véi. Só que aquele negócio me espetando... Aquele barulhinho lá, véi. Nossa, já me dá um desespero, mano. Prefer continuar com as de figurinha mesmo lá, que é mais tranquilo, né? Link de Amond Rich passou mais de mil horas em processos de tatuagem. Ou seja, cerca de 40 dias nesse processo. O neozelandês é totalmente coberto de tatuagens, incluindo as pálpebras, a pele entre os dedos dos pés e até a gengiva. O cara simplesmente tatuou até essas partes aqui do dedo. O que que vai tatuar aqui, gente? Eu fico pressionado com essa galera que tatuou a bunda. Tatuou essa parte aqui também, ó. O povo não vai ver que seja uma tatuagem onde a galera veja, né? Agora não. Eu vou tatuar meu coração por dentro aqui, ó. Eric Sprague quis se transformar em um lagarto e conseguiu. O americano dividiu a língua e passou por 700 horas de tatuagem para ficar com essa aparência. Seus dentes foram afiados como presas e sua orelha foi alargada. Tá, mas ele consegue escalar a parede também assim e tal, já que ele conseguiu virar um lagarto. Ele perde um dedo, o dedo nasce de volta. Ele invade a casa dos outros para comer bichinho? Se não tiver acontecido isso aí, aí... O Homem-Tigre. Tênis Avener, o Homem-Gato, na verdade, fez de tudo para virar um tigre. Além das tatuagens e piensin, ele implantou bigotes e alterou a forma de seu rosto cirurgicamente. O Homem-Gato ficou com cara de veaco. O cara encheu essas partes aqui da boca. Ah, ele esqueceu de falar lá também que ele colocou pelinha. Imagina esse cara aí no Natal, no Ano Novo, tendo que abraçar toda a família. Essa cara de gato esturricado, esse bando de pelim na cara. Tá parecendo um daqueles cantor do Kisa. O tamanho dele era de um tigre mesmo. Aí pra você ver a comparação do tamanho do rosto. Ah, não brinca que ele andava com o rabo encravado na bunda também. Eu acho incrível ele nunca ter andado de quatro pra rua, pô. Foi aí que ele ia chamar atenção de acordo mesmo. Mas de verdade mesmo que eu não consigo tancar é essa galera que tá do zóio. Eu tinha lido uma vez, só que já faz tanto tempo que eu fiquei macaco sobre o assunto. Eu não sei se eles tomam remédio ou se eles realmente jogam a tinta dentro do zóio lá e fica dessa forma aí. Mas é muito estranho, mano. Parece que a pessoa tá chapada, né? Isso aí é bom praqueles nóis que chegam em casa sempre chapados, né? Com o zóio vermelho. Pra mãe não perceber, eles pegam e já tatuam o zóio assim na lata mesmo. Mãe, aqui ó, tatuam o meu zóio, tá bom? Chapado já, fi, na nóia. Ai, fi, ficou feio pra caramba, viu? Mas o que que é esse cheiro ruim aí? Ah, mãe, é o efeito aqui do remédio mesmo. Tem umas coisas aqui que eu não vou conseguir nem mostrar pra vocês, velho. De tão pesado que é. O cara colocou um piercing aqui no nariz aqui, ó. E dá pra você ver toda essa parte de dentro do cara aqui. Eu não vou conseguir mostrar isso. Mas esse aqui foi o old dos old mesmo, né, velho? O cara que abriu a bochecha. Em 2011, esse cara era chamado de bobão lá no Orkut. Como é que esse cara come comida, gente? Acho que ele tem que se alimentar por sonda mesmo. Colocar com esse negocinho de dentista aqui na garganta e comer papinha. Olha esse aqui, que gracinha. Ele já fez logo um cachorrinho aqui no queixo e na orelha, ó. Aqui o narizinho do cachorro, os dois oin, o rostinho. E as orelhinhas. Essa parte aqui da orelha do cara pede socorro pra ele e ele não percebe isso. Parece uma folha sulfite segurando o negócio de tão alargueado que já tá o bagulho. Será que eles não colocam o negócio desse dentro da bunda, não? Pra larguear a bunda também? Ficou a bunda! Olha o Maregadu, por que que você vai... Olha o braço da Maregadu, velho. Rapaz do céu, arrancou a orelha, ó. Virou um elfo, né? Pintou o zóio também. Ó, apesar que o zóio dela dessa cor ficou legal. Não faria, mas gostei. Agora eu não sei se é ela ou se é ele, velho. Ah, não sei. Eu vou falar ela aqui, já que eu já tô falando tudo. Ah, mano. Que caraca, velho. Só que parece que meio que seca um pouquinho, mano. Ah, ela meteu o shape aqui nos dedos também, né? Não, mas se você acha aquelas coisas fortes, é que você não viu esse maluco aqui ainda, velho. Acho que esse aqui é o cara mais modificado do mundo, literalmente. O que que esse cara tem na cabeça? Ele tem um projeto de virar um alien. Eu acho que alien tem duas pernas, né? Esse cara que tá colocando na cabeça, que ele quer tirar uma das pernas dele pra ficar ainda mais parecido com um alien. Aí eu te pergunto, pra quê? Esses caras, eles querem ficar, tipo, sem nada mesmo, mano. Ele já tirou o narizinho, colocou um tanto de chifre. Dedo, acho que ele já tirou o dedo também. Ele colocou meio que umas argolinhas aqui no braço. Sabe aquele brinquedinho lá com as crianças brinca, tá com as pais assim? Ele colocou aquilo dentro do braço. Imagina encostar num negócio daquele lá, que é negócio mexer, mano. Nossa senhora. E aí é o antes e depois do cara aqui, pô. Ele tinha futura lá. Se ele mandasse uns currículos lá no programa do Rodrigo Faro, ele virava um daqueles bombeiros. Ou se ele quiser seguir na carreira de gogoboy, também dava bom. Apesar que se ele tirar a perna e encaixar a perna dele aqui, ó. Eu acho que ET tem rabo, né? Ah, então aí sim, pô. Ele ia virar o ET saci, ia ficar muito legal. Aí, ele já tirou um pedaço da boca também que tá... Prometa. Olha aquele rindo que bonitinho. Imagina se uma mulher chega numa festa chapadona mesmo da cabeça. Fica com um cara desse, vai pra cama com ele, acorda com esse cara do lado. Se ela tiver um problema de coração, véi. Eu quero que todo mundo digite F aí nos comentários agora, viu. Mas é que a gente tem que confessar, né? O cara ficou parecendo um Aryan de verdade mesmo. Se um dia usarem e invadir a terra aqui, eles levam esse cara junto com eles, véi. Fica com ele. Não, olha essa mulher aqui. Como é que ela era e como é que ela tá agora. Ela seria facilmente um personagem de Mortal Kombat. Cara, fica completamente irreconhecível. Imagina essa mulher fazendo um bola gato no marido dela. Acho que a timba dele vira um chuveiro, né? Acho que ele vai mijar. Eu fico imaginando se ele trair ela algum dia. Ferrou pra ele, legal, véi. Parece que eles tomaram umas pancadas na cabeça mesmo. Apesar que os chifres dessa mulher aqui é muito maior que os dos outros, mano. Cara, que essa é a verdadeira chifruda mesmo. Casou, traiu o marido traficante. Deu a volta por cima, legal. Olha aí pra você ver. Foi de Sasha Gray ao vilão lá dos 300. Olha essa doidão, né? Acho que de fato é só enterrar ela só. Ela colocou o apoio de uma chupeta dentro da mão aqui mesmo. Aquele negocinho lá de segurar a chupeta. Olha lá. Como que coloca um negócio desse, gente? Pelo amor de Deus. Pensou se a mulher não abriga, véi? É pega e dá bicada nos outros assim, ó. Porque bicada dói, né? Se você nunca tomou uma bicada na tua vida, você não sabe o que é dor de verdade, não, fi. Anastasia Pokreschuk. É, realmente, ela virou chuk mesmo. Se a pessoa for dar os parabéns pra sua mulher e for beijar o rosto dela, ela perde o nariz. Ela quebra o nariz dela. Ela tá parecendo a Togepila do Pokémon, né? A Giga Shed feminina. Nossa, o negócio ficou muito deformado, cara. Se ela for fazer assim com a boca, assim, ó. Ela vira uma coxinha. Acho que cada expressão facial que ela faz, ela fica parecendo com algum Pokémon. Agora tá parecendo com aquele Bokudo lá e tal, né?